Mano, você viu o vídeo do Zezão falando que o lançamento da Bajajan ano que vem deve ser uma Pulsar 250, com treino de fússica dominado 250, câmbio e motor, Fouquê de Indiano comente. Então, o Vando, o Vando tava falando comigo, o Vando tava no mesmo dia, se eu não me engano, com o Zezão Motors lá na loja do Rio de Janeiro, e o Vando, ele é membro aqui do canal. Então, o Vando me falou, eu até comentei no grupo de membros, eu dei minha opinião, eu falei, gente, isso aí é um pouco difícil de acontecer, porque já é um projeto lapidado, já é um projeto já feito com outro motor e tal, só que o Vando me falou uns pontos que me fizeram pensar. E se essa N250 vier realmente com o motor da Dominar 250 aqui no Brasil? A N250, porque assim, ó, a Dominar 250 é uma moto top, certo? Todo mundo que é aqui no Brasil, confesso que eu também quero, é uma moto que tem a cara do cidadão brasileiro, aquela lá é bala, né? Só que ela tem um porém, ela é 6 ou 7 quilos mais leve que a Dominar 400 só. Se você tem noção, o motor de 27 cavalos com uma moto pesada desse jeito, aqui no Brasil não ia dar, ia ser uma moto manca. 27 cavalos, por mais que ela tenha a investimenta líquido, por mais que ela tenha tudo isso, mas ia ser uma moto manca, entendeu? Ia ser uma moto manca. Então, ó, se a gente partir por esse ponto de raciocínio, faz todo sentido mesmo isso que o Zezão falou, porque o Vando me confirmou também, tava lá no mesmo lugar, o Vando é membro aqui do canal, confio demais no Vando, cara. O Vando já me passou inúmeras informações em primeiríssima mão, muita coisa de informação de membros aqui do grupo. Eu devo muito ao Vando, cara, membro e amigo aqui do canal, junto com todos os membros do meu canal, o Adilson, o César, tá tudo lá, cara, o Alan, o Wesley, o Eudes, tudo lá. Todos os membros do canal, se eu esqueci de falar alguém, um beijo e um abraço pra vocês, tá? Muito obrigado mesmo, tamo junto. Mas o que acontece é que, pensem bem, uma N250 adaptada com o motor da Dominar 250 aqui no Brasil. Uma N250, que tem o sistema de iluminação Full LED, certo? E tem o motor de 27 cavalos com refrigeração líquida. Aqui no Brasil, a gente já veio a Dominar 400, a Dominar 200, que ela já tem o motor com 24 cavalos e tem refrigeração líquida. Então, ela já é um motor superior em tecnologia do que o da ACB300, por exemplo. Ele é superior. Então, se a gente sair por essa linha de pensamento, a gente pode ver que um modelo brasileiro pode pintar pela primeira vez na linha da passagem. Porque faz total sentido. É uma N250 com o motor da Dominar 400. Porém, tem um desafio aí. O motor da Dominar 400, ele é o motor que se encaixa no quadro da Dominar 400. E não da N250, porque a N250, ela é quase 40 quilos mais leve do que a Dominar 250. Entendeu? Ela é quase 40 quilos. Então, é um quadro mais enxuto. Então, pra colocar um motozão desse aí, ia ter que ter todo um trabalho ali no quadro do motor, no berço, né? Onde vai depositar o motor da moto. Então, esse projeto brasileiro tem grande chance de realmente acontecer. Like pro Zezão, like pro Vando, que é membro do canal. E se realmente acontecer algo do tipo, vai ser lindo. Vai ser lindo. Nós iremos ter uma Dominar, uma N250, que é uma Pulsar N250, com o motor da Dominar 250, que é o motor de 27 cavalos. Aí, vestido a líquido, seis machos, em brilhante, vestido a deslizante. Cara, vai ser lindo. 27 cavalos, gente. Vocês já imaginaram nisso? Já imaginaram? Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. E aqui, o ano que vem, a Bajaj tem tudo pra fazer isso acontecer. Pra fazer isso tornar realidade, porque teremos fábrica da Bajaj aqui no Brasil. E eu já trouxe vídeo pra vocês falando em primeira mão também. Não em primeira mão, né? Eu acho que já fizeram vídeo, né? Desculpa aí, não falei em primeira mão, não. Mas eu já trouxe vídeo aqui pra vocês falando a respeito que a Bajaj, o ano que vem, a primeira fase da fábrica já vai estar pronta. No primeiro semestre. Vai ser muito top, cara. O mercado, o ano que vem, vai ser muito bom. E essa N250 promete demais pro nosso mercado brasileiro, porque nós necessitamos de motos que tenham esse diferencial, que tenham essa pegada, sabe? Saindo do convencional. Nós precisamos. Nós precisamos muito. E muita coisa vai acontecer de benéfico pra nós aqui no Brasil, quando isso realmente acontecer. Porque veremos as outras marcas, que já estão aqui no Brasil há anos, entregando um motor refrigido a óleo. A área a óleo. E a Bajaj com refrigeração líquida. Nós já temos hoje um divisor de águas absurdas, que é 25 mil com uma moto de 40 cavalos. Dominar 200 a 18,5. Dominar 160 a 15,5 em várias lojas. Então, o que nos resta é aguardar, esperar 2024. Porque o ano 2024, meus amigos, vai ser bala. Vai ser bom. Vamos desanimar, não. Vamos ver o que vai acontecer no ano 2024. 2024. Tá?